Fala aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, irmão Nara. Galera, topzera, novo método solo massivo de você tá ganhando quase 4 milhões por minuto, velho. É exatamente isso, sem kit criminal, tá bom? Sem kit criminal, topzera, demorou. Então galera, pra você assistir esse vídeo que eu acabei de postar, tá no meu canal secundário. Mano, o primeiro link aí do comentário é o canal secundário, na descrição também tem o link. E agora sim, eu vou deixar passando aí galera, passando aqui, aqui, vai passar lá no canto. O link aí, o cardzinho do meu canal secundário, é um canal que eu tô me prevenindo, porque a Rockstar tá indo pra cima de canais de glitch, tá bom? Tem muito canal aí perdendo o seu trabalho de muitos anos, e eu não quero que isso aconteça comigo, então me preveni. Não levei nenhum tipo de strike ainda, tá bom? Mas não tá longe pra nenhum canal de glitch receber um strike e perder o seu canal. Então, por isso que vai ter alguns vídeos que eu vou deixar no meu canal secundário, inclusive esse que tá pesado, faz quem quer. Toma cuidado, porque pode ser que você tenha o seu dinheiro resetado, ou coisa pior, personagem, ou banimento de alguma forma por algum tempo. Demorou? Então, vai lá galera, deixa o like aqui, comenta aqui, e depois você vai lá no meu canal secundário e vê o vídeo e faz, e comenta lá, e deixa o like lá também, tá bom galera? É muito importante que você deixe o comentário e deixe aí a sua opinião sobre tudo, sempre compartilhando ambos canais, tanto esse aqui, o Hermano Gamer, como o Hermanos Gameplay. Demorou? Vai lá, corre lá e se inscreve lá no canal secundário e deixa like, vai lá que tá top zero o vídeo. Muito obrigado por ter assistido, vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto.